Feriadão prolongado, feriadão de Réveillon, centenas de motoristas que trafegam pela região norte do estado do Piauí, mais precisamente na região dos Cocais, tiveram a rotina alterada. Tudo isso por conta de uma ponte que desabou na PI-117, que liga a Esperantina ao município de Batalha. Uma estrada importante que liga mais de 20 municípios desta região e também municípios do lado maranhense. Os motoristas tiveram que pegar um atalho de mais de 15 quilômetros por uma estrada vicinal para tentar chegar a seus destinos. Não foi falta de avisar, porque a gente já tinha antecipado essa parte. Era uma tragédia prevista, como aconteceu. A Prefeitura Municipal de Batalha e o governo do estado enviaram máquinas para construir um desvio alternativo mais curto, enquanto seja solucionado definitivamente a recuperação desta ponte. Não é um definitivo, é um trecho paliativo, porque quando vier a chuva novamente ele vai cortar e nós vamos ficar reformando ela. O que acontece? É que todas as pontes com destino à Batalha, Esperantina, Batalha, Barras Batalha, Piracuruca, todas elas estão sujeitas a cair. Porque o DR tem que mandar fazer a mistura em todas essas pontes, porque estão todas elas, vão desmoronar e interditar o tráfego.